Olha, nós mostramos durante essa semana uma cena muito triste, no intuito até de tentar localizar esse cidadão. Esse homem, infelizmente, pulou dessa ponte, nesse rio aí, em Rio Verde. A gente quer saber, isso foi uma brincadeira, isso aí, de fato, foi um ato impensado. Tinha gente filmando que poderia salvá-lo. Aí ele tenta desesperadamente tentar aí nadar até a margem, mas não conseguiu, infelizmente, perder a vida. A gente tem o áudio desse momento aí. Pega ele, pega ele, pega ele, mano. Pega ele, sabe nadar não, pega ele. Bate os pés aí, a mão, para não, bate o pé, a mão, para não, vai. Ajuda ele, tá afogando, já ajuda ele, velho. Tinha uma outra pessoa esperando, parece, aguardando lá embaixo. Ele começou o vídeo aí rindo, né, ironizando, mas depois terminou em tragédia. Esse homem, infelizmente, morreu. E depois de um trabalho incessante do corpo de bombeiros, tentando resgatar esse corpo, que ficou aí, desapareceu aí nas águas, claro, mais de 24 horas, o corpo de bombeiros conseguiu resgatar, mas, infelizmente, homens já sem vida. Para dar detalhes desse resgate, desse trabalho, a gente fala ao vivo agora com o Tenente-Coronel Hamilton de Souza, Conceição, ele é comandante do 4º Batalhão lá de Rio Verde. O Tenente-Coronel, muito boa tarde, obrigado pela participação. Vocês conseguiram encontrar o corpo desse homem próximo dessa ponte, ou ele estava bem distante dali? Bom dia a todos, né, ainda, satisfação de fazer parte dessa entrevista. Nós encontramos, né, o corpo próximo das margens do rio, né, não estava muito distante, no máximo ali a 100 metros desse local. É bom relatar aqui o local, tem uma profundidade ali no rio, aparentemente não, mas em torno de 10 a 15 metros ali em volta da ponte. Muita galhada, muitos galhos, redes, né, linhas de anzol, enfim. Foi uma dificuldade, mas conseguimos fazer o resgate. O corpo, ele foi encontrado hoje pela manhã. E, assim, nós gostaríamos de deixar, primeiramente, agradecer o espaço, mas deixar um alerta. E, infelizmente, nós fomos acometidos aí por essas imagens, né, que rodou aí as redes sociais. E, assim, os cuidados que nós devemos ter. Infelizmente, foi uma tragédia. Acredito que o intuito não foi esse. Realmente parece que foi uma brincadeira. E, infelizmente, essas brincadeiras acabam acometendo sérios riscos e, infelizmente, deixando rastros aí de vidas, enfim. É muito sério, né, tenente? Pode ser trágico como teve esse desfecho, lamentavelmente. Como foram as buscas? A partir de qual momento vocês foram acionados? E contaram também com a ajuda de moradores próximos e também das pessoas que estavam ali ao lado? Sim. As pessoas que aparecem no vídeo, depois nós obtivemos mais informações, elas trabalhavam em uma fazenda próxima aí, uma propriedade, e estavam ali se divertindo. E acabou que surgiu essa brincadeira de pular da ponte. É, como se diz, aquela... Não combina água com bebida alcoólica. Então, teve esse fato, foi no domingo, por volta das... Entre 16h30 e 17h ocorreu o fato. A comunicação foi muito complicada, né? Até eles acionarem, nós ainda conseguimos deslocar no próprio domingo, com a equipe para fazer as primeiras buscas, para colher as primeiras informações, verificar o fato, como ocorreu. E já iniciou as buscas no próprio domingo. Na segunda-feira, logo de manhã, já foram as equipes de mergulho aqui da região, do 2º Comando Regional, do 4º Batalhão, também equipe de Santa Helena, equipe de Quirinópolis, também participou com a força-tarefa aí com os mergulhadores aqui da região. Iniciamos os trabalhos aí na segunda-feira, de forma incansável. Ontem também fizemos os mergulhos, utilizando as técnicas de busca subaquática. Água muito turva, uma sujividade bem considerável, ou seja, não tinha visibilidade. As buscas nesse estilo de situação são buscas que são táteis, ou seja, é através do tato que faz a busca. E hoje, felizmente, né, foi localizado o corpo, os moradores também da região ajudaram, amigos que estavam ali. Parabéns pelo trabalho, Tenente. Parabéns pelo trabalho de todos vocês, todas as equipes envolvidas aí nas buscas desse homem, Tenente Coronel, antes de despedirmos dele, relembrando e reforçando essa questão de o quanto pode ser grave, porque tudo teria começado como uma brincadeira. Vamos relembrar, então. Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, mano. Pega ele, sabe nadar não, pega ele. Bate os pés e a mão, para não, bate o pé e a mão, para não, vai. Ajuda ele, tá fogando já, ajuda ele, velho. Pois é, mais uma vez, o vídeo aí encerra com a pessoa que acompanhava esse homem falando, nossa senhora, até então, eles riam e depois entenderam a gravidade da situação. Nós conversamos sobre esse caso com o Tenente Coronel Hamilton de Souza Conceição, comandante do 4º Batalhão do Bombeiro Militar em Rio Verde, participando aí dessas buscas, corpo desse homem, então, finalmente foi encontrado. Então, vamos lá.